Quando eu aponto a minha filmadora para o Cusco, ele canta. Puxa, Dora, sua filmadora é mágica. Legal! O que ele está tentando dizer? Vamos ver. Tem que me ajudar, queria muito encontrar meus irmãozinhos. Sempre estivemos juntos e aí nos separamos. Eles precisam de um lar. Os irmãos do Cusco estão perdidos, nós temos que achá-los. Fale sobre seus irmãos, Cusco. My three brothers estão a me esperar. Levo brinquedos e alguma comida. Nós vamos ajudar e vamos achar. Você também gostaria de procurar os cãezinhos comigo? Legal! Vamos lá, vamos lá, os cãezinhos resgatar. Come on, vamos lá, você pode ajudar. É só vir com a gente e os cãezinhos achar. Eu não acho que seja um cão. Se for, é um cão muito grande. Isso é um cão? Não, é a Kate. Oi, Kate! Corra! Kate, por que está correndo? Gatos! O que ela disse? Gatos! Estão seguindo aquele cãozinho e a Kate. Oh, Kate, nós temos que fazer esses gatos irem embora. Ah, os gatos não gostam de água. É, que pena que não está chovendo. Grande ideia, Pablo! Ah, sério? Usaremos minha pulseira de pingentes. Precisamos de alguma coisa que faça chover. Que pingente pode fazer isso? Certo! A nuvem de chuva. Para fazer a nuvem de chuva aparecer, temos que dizer Magic Cloud. Você pode dizer Magic Cloud? Excelente! Então, repita com a gente. Magic Cloud! Mais alto! Magic Cloud! Vamos, vamos cantar juntos! Funcionou! Come, Cloud! Muito bem, Dora! Fantastic! O último cão foi para uma pirâmide. Está vendo uma pirâmide? Sim, lá está ela. E isso parece um latido. Estamos indo, cãozinho! Gaia, você pode fazê-lo sair? Of course I can! Na pirâmide ele está, não consegue atravessar. Vamos dizer a ele o que fazer. Para o sol amarelo, você deve correr. O sol está à esquerda ou à direita? Sim, à direita! Diga direita, puppy! Corre, 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 cãozinho, corre! Corre, 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 cãozinho, corre! Corre, 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 cãozinho, corre! Corre, cãozinho, cãozinho, corre! Está indo bem, mas ainda falta um magic. Então vou dizer o que precisa. Se a lua é redonda e branca. A lua está à esquerda ou à direita? Sim, esquerda. Diga esquerda, puppy! Corre, 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 cãozinho, corre! Corre, cãozinho, cãozinho, corre! Para a armadilha evitar, nosso amigo mapa, vamos escutar! Corre para a estrela, é uma visão e tanto! Corre, 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 cãozinho, cãozinho, corre! Corre, corre, corre! O cãozinho conseguiu sair da pirâmide! Bom trabalho! Conseguimos pegar o último puppy! É! Legal! Demais! Ah, os cãezinhos estão muito felizes! Puxa, Dora! Todos os cães estão usando roupas! É, devemos estar na... Bem-vindos à Terra dos Cães, Friends! Você sabe falar? Todos os cães falam na Terra dos Cães! Legal, né? Incrível! Bem-vindos à Terra dos Cães! 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 Terra dos Cães! Cães, cães em todo lugar! Temos cães que dirigem, cães cozinheiros, cães bem grandes, cães pequenos, cães de vestido e até bagunceiros! Se você não estiver entendendo, é simples! Estamos na Terra dos Cães! Bem-vindos à Terra dos Cães! Bem-vindos à Terra dos Cães! Oh, oh! Oh, oh, oh! Muitos ossos, nada de coleiras, cães do celular não é brincadeira! Aqui nós temos nossa princesa, mas ela precisa de ajuda depressa! Na torre dos gatos está presa! Sentimos falta da nossa princesa! Entendem agora a nossa pressa? Podem ajudar a Terra dos Cães? A jungue é a Terra dos Cães! A jungue é a Terra dos Cães! A jungue é a Terra dos Cães! A Terra! Oh, oh, oh! Cães, cães! Cães, cães! Tem uma notícia maravilhosa! Meus amigos e eu estamos aqui para ajudar a resgatar a princesa! Os humanos vão resgatar a nossa princesa dos gatos, Ranziças! Uma viagem! Aí, Kate, você está vendo algum gato por aqui? Não, eu só estou vendo cães! Talvez seja por isso que os gatos sejam Ranzinzas! Não, eles são Ranzinzas porque são gatos! Todos os gatos são Ranzinzas! Red, isso não é verdade! Eu conheço gatos que são muito legais e dóceis! They are friendly! Aposto que se falarmos com eles, vão soltar a princesa! Maybe! Talvez sim! Mas vocês precisam ter muito cuidado! Os gatos Ranzinzas colocaram várias armadilhas pelo caminho! Vamos ter cuidado! Boa arte, Mãe! Boa arte! Boa arte! Hello, Kitties! Eu sou Dora! E sou amiga dos cães e dos gatos! Todas são legais! They are all friendly! Então, nós não entendemos por que vocês fizeram a princesa de prisioneira! Podem soltá-la, por favor! Nem pensar! Vocês humanos são amigos dos cães! Então, jamais poderão ser amigos dos gatos! Isso não é verdade! Vamos conversar sobre isso! Sem conversa! Soltem um novelo de lã agora! Um novelo de lã? Que problema um novelo de lã poderia causar? Essa não! É um novelo de lã gigante! Muito problema! Muito problema! Corre! Virem aqui! Boa ideia, Dora! Novelo não faz curvas! Esse aí faz! Isso é incrível! Zig-zag! Boa ideia! Zig-zag! Zig-zag! O novelo de lã não faz zig-zag! Está fazendo zig-zag! É isso, Amazing! Entrem! Colete em salva-vidas para ficarmos seguras! Remos! Sem remos! Dora, não temos remos! E o novelo continua vindo! O que nós vamos fazer? Friend, nós temos que nadar cachorrinho! O dia-o-dia-dia! Cara, Kate! Precisamos de mais força canina! Eu tive uma ideia! Vamos chamar um de nossos amigos cães para ajudar! Meu celular tem um aplicativo de cães! Vamos escolher um cãozinho! Cavadora, Rico, Lala ou Cusco? Que cãozinho é muito bom em nada o cachorrinho? O Cusco! Isso! Ajude-nos a chamá-lo! Grite, come Cusco! Come Cusco! Isso! Aí vem ele com o Pablo! Uau! É um enorme novilho de lã! Cusco, pode nadar e ajudar os cãezinhos? Ah! Eu adoro me molhar! We're strange! Temos que ajudar os cães a nadar cachorrinho! Levante suas mãos assim e... Cachorrinho! 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 Está funcionando! Continue nadando! Cachorrinho! 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 Ufa! Nós escapamos na hora certa! E olhem, o novelo de lã está indo embora! Que bom! Vocês nadaram muito bem! Thank you, puppies! You're welcome! Que esponha, pessoal! Emma, estamos indo soltar a princesa dos cães, mas precisamos fazer os gatos voltarem a dormir! Sabemos a canção certa que os gatos amam! Certo, Lala? Ah, sim, Emma! Vamos ronronar como um gato! Precisaremos da sua ajuda para fazer os gatos dormirem para podermos passar por eles! Pode ronronar como um gato? Legal! Diga! Ronronar! Muito bem! Estão acordando! Rápido! Temos que cantar a canção! Vamos lá! Cante ronronar com a gente! Cante ronronar! Cante ronronar! Ronrone como um gato! Ronrone como um gato! Com essa canção eles vão cochilar! Ronrone como um gato! Ronrone como um gato! Ajude pra gente poder passar! Cante ronronar! Cante ronronar! Aqueles gatos colocaram a bandeira deles em nosso maestro real! Ora, isso é tão feio! Eu nunca... Tudo bem, menina! É que ela fica muito exaltada! Oh, oh! Help me! Help me, please! Estamos indo, minha princesa! Princesa! Olha, nós voltamos para a torre! E os gatos ranzinzas estão dormindo de novo! E ali está a princesa dos cães! Minha princesa! Nós viemos resgatá-la! Vocês voltaram! Vocês são grandes heróis! Obrigado! Mas onde está a chave? O gato ranzinza colocou no chaveiro dele! Uau! Tem um monte de chaves! Lala, consegue pegar o chaveiro sem acordar os gatos? Sim, é claro! Ah! Ah! Ela está ali! Oh, thanks por me libertarem! Thanks! Rápido, rápido, meus amigos! Vamos erguer a bandeira dos cães agora mesmo, para que todos os cães do meu reino saibam que eles podem voltar para o palácio! imediatamente, Vossa Alteza Real! Miau! 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 São os gatos ranzinzas! Como eles chegaram aqui tão rápido? Ah, não está na hora de vocês tirarem um cochilo? Ah, ótima ideia! Nós adoraríamos! Miau! Obrigado, mas estamos nos sentindo muito bem descansados agora! E eu trouxe amigos! Amigos? Miau! 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 Eles trouxeram um exército inteiro de gatinhos! Miau! Miau! É melhor eu ir até lá! Boa ideia! Tenha cuidado! Friends! 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 Emma! Deixa comigo! Obrigada, Emma! Legal! Nós temos que resolver isso agora! Me digam exatamente qual é o problema! Os gatos arranham todos os móveis do nosso palácio! Mas, mas, nós somos gatos! E gatos precisam arranhar alguma coisa! Bem, então... E se combinarmos que a partir de agora, este mastro será o poste real de arranhar dos gatos? I love it! Adorei! Então, de hoje em diante, eu prometo que nós, gatos, vamos parar de arranhar os móveis da realeza! Maravilha! Agora, gatos, digam o que os cães podem fazer por vocês! Bem, eles podem parar de ficar latindo! Os latidos nos deixam acordados e dificultam nossos cochilos! Gatos gostam de cochilar, sabe? É! Quando não cochilamos, ficamos muito rancinzas! Uh! Isso explica tudo! É verdade que nós, cães, gostamos de latir! Eu entendo como isso pode dificultar o seu cochilo! Nós, cães, faremos o possível para latir somente quando estiverem acordados! Para nós, podemos girar muitos cochilos! Oba! Resolveram bem, friends! Friends? Friends? Friends! Vida! 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 Vida!